Seguindo ainda com notícias do Centro-Oeste de Minas, câmeras de segurança flagraram um acidente na cidade de Formiga. A moto do jornal O Pergaminho, que é um dos mais importantes jornais lá da cidade, foi atingida por um carro e o motorista fugiu sem prestar socorro para o entregador. A direção do jornal suspeita que possa ter sido uma retaliação. Acompanhe com o Ricardo Miranda da TV Alterosa. Repare no alto da imagem que a moto segue pela rua e é atingida pelo carro, que invade a contramão. O motociclista cai, mas se levanta rapidamente e o motorista vai embora sem prestar socorro. A moto pertence ao jornal O Pergaminho. O entregador teve ferimentos leves. A direção do jornal registrou o boletim de ocorrência, porque suspeita que o acidente possa ter sido provocado propositalmente pelo motorista. A polícia militar foi acionada, já fez o boletim de ocorrência, está na polícia civil, que a gente sabe que o pessoal daqui de Formiga é muito competente. E vamos esperar pelo resultado, porque nós estamos muito apreensivos que o jornal andou publicando algumas matérias de assassinato na cidade, na região. A gente não sabe se tem alguma conexão, mas não deixa de ser um momento de apreensão. Mas nós já entramos em contrato com o sindicato dos jornalistas, dos jornais, para a gente ver se isso não pode ser, inclusive, um ataque à liberdade de imprensa, que é uma coisa muito perigosa. E, além do mais, o cara ainda fugiu sem dar socorro. Então, é muito suspeito. E nós estamos ajudando e vendo o que podemos ajudar a polícia na questão. E, além do mais, o cara ainda não pode ser, inclusive, um ataque à liberdade de imprensa,